O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenemoração da FFD. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, costumes, padrões, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. O Ministério da Saúde sensibiliza a prevenção da doença, de hábitos, crenças. João Carlos Juvel de Costa, Gêmen